Vem comigo, agora nós vamos conversar sobre campanha da fraternidade. Você observa que quando começa a quaresma na Igreja do Brasil, tanto para os católicos como também para as outras pessoas, a gente escuta muito falar que está tendo uma campanha da fraternidade. Você sabe quando começou essa história? Em 1962, no Rio Grande do Norte, quando Dom Eugênio Araújo Salles, que foi o conhecido arcebispo e cardeal do Rio de Janeiro, mas na ocasião ele trabalhava lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, apoiou a iniciativa de três padres, que foram os que começaram a Cáritas, o braço da caridade da Igreja Católica no Brasil. Eles queriam fazer, durante o tempo quaresmal, uma coleta para que pudessem angariar fundos que sustentassem os projetos sociais. Começaram o que hoje, no mundo inteiro, nós conhecemos como campanha da fraternidade, que sempre começa na quarta-feira de cinzas e, em 1962, apenas algumas paróquias. Em 1963, algumas dioceses. Em 1964, nível nacional. Que época era essa, minha gente? Vem comigo para a gente poder conversar e entender. Estávamos tendo o Conselho Ecumênico Vaticano II, lá em Roma, e aqui no Brasil, diante de tantos desafios sociais, problemas, analfabetismo, fome, miséria, nasceu o que hoje é uma das maiores campanhas do mundo, a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um momento intenso de reflexão e de busca de luzes e saídas para diversas situações que acontecem na igreja e no mundo. Três fases, desde 1964. Na primeira fase, a preocupação das dioceses, dos bispos, dos padres, dos leigos, era a questão da renovação da igreja. Nós estávamos no Conselho Ecumênico Vaticano II. A igreja passava por profundas mudanças. O mundo também passava por profundas mudanças. Renovação da igreja. Depois, renovação do cristão. Num terceiro momento, talvez um dos mais fortes da campanha da fraternidade, os desafios sociais do Brasil. Muitas iniciativas repercutiram em diversas áreas. Por exemplo, a questão da negritude, a questão da mulher. Nós tivemos uma campanha da fraternidade também sobre a comunicação. E olha que interessante. Ainda na década de 70, a campanha da fraternidade, esse grande mutirão de evangelização da igreja no Brasil, já trabalhou um tema, que hoje é tão comum, hein? A questão do meio ambiente. Preserve o que é de todos. Foi uma das campanhas da fraternidade. Já na década de 70, 80, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, trabalhou um tema que hoje é tão comum, a questão do meio ambiente. Nós já tivemos também campanha da fraternidade sobre a água, sobre a Amazônia, sobre os biomas brasileiros. E já tivemos a campanha da fraternidade de 1983. Fraternidade sim, violência não. Já tivemos campanha da fraternidade sobre o grande desafio das drogas. Nasceram muitas iniciativas na sociedade e na igreja para que nós possamos ajudar a libertar as pessoas da escravidão das drogas. E este ano, 2018, depois de mais de 50 anos, Fraternidade e Superação da Violência. Participe da campanha da fraternidade aí, na sua casa, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, não só durante um período, mas durante o ano todo. Esse é o texto base. Um dos principais instrumentos de realização da campanha da fraternidade. Com o texto base, você vai conhecer a temática. Tem um objetivo geral, tem sete objetivos específicos. Tem um método que foi inventado por um padre belga e que também virou cardeal da ação católica e que é para ver, julgar e agir. Vamos ver como é que está a realidade. Vamos colocar os óculos da fé, mas também os óculos das ciências, para entender melhor a realidade que tanto nos desafia. Vamos iluminar com a força da palavra de Deus, com a inteligência do ser humano e, é claro, com muito amor. E vamos colocar a mão na massa. Vamos agir, porque juntos nós seremos capazes de superar a violência. Vem comigo! Vamos continuar refletindo, pensando e, olha, não deixe de participar da campanha da fraternidade do jeito que você puder. O importante é que juntos nós possamos superar a violência com uma cultura de paz e, é claro, participando juntos, construindo a fraternidade universal. Um abraço para você, Deus te abençoe e acompanhe, porque tem mais. Vem comigo para você, para que eu, para que todos nós possamos crescer no conhecimento das coisas boas, das coisas de Deus. Um abraço! Vem comigo para você, Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.